Música No Curta TVE desta semana, tu confere o filme Gestos, produção vencedora do Prêmio Aquisição TVE 2017. Música Eles só se comunicam através de jogos, parece que é um flerte meio atrapalhado. Questões experimentais que a gente gosta da história do cinema, elas iam conseguir trazer essa história de uma forma leve, descontraída, animada. Curta TVE, quarta, 10h30 da noite.